O que me foi colocado para estarmos pensando juntos aqui é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Infelizmente, por causa da influência de ideologias estranhas ao Evangelho, o conceito de educador foi profundamente distorcido. Isto aqui é a súmula dos meus orientadores para esta palavra hoje à noite, esta tarde. Vemos a consequência disso no ensino das escolas e universidades hoje em dia. O líder cristão precisa ser um educador seguindo o modelo que encontramos no mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Uma das dimensões mais visíveis no ministério apostólico de Paulo foi o ensino. Existe o risco de líderes se tornarem meros gestores, abrindo mão do seu papel de ensinador, de educador. Como o líder pode compreender e assumir esse papel, especialmente no preparo de novos líderes? Como dar ferramentas aos líderes para formar novos líderes? Isto foi o que me entregaram para eu falar aqui. Agora, eu começo dizendo que líder é uma palavra meio esnobe para o modelo de quem a cocurou para lavar pés dos seus discípulos pedantes. Líder fala de guia. E Jesus diz, a ninguém chameis de guia neste mundo, mas todos sois irmãos. Existe uma tendência de elevação, de distinção. Ser um educador cristão ou um mestre cristão tem que andar no modelo do crucificado. O C.S. Lewis dizia que instrução sem vida espiritual autêntica, por mais útil que seja, parece fazer do homem um demônio mais esperto. A coisa pior não é ladrão de carteira. A pior coisa é o ladrão de colarinho branco. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Do século XIX para cá, a igreja vem passando por uma lenta, mas contínua descentralização do trono de Deus e voltando-se para o homem e para a plateia. Hoje, quando eu falei ali na reunião dos homens, eu disse que eu vou ler, porque o Covid me fez alguns benefícios, mas fez alguns outros estragos, que foi a minha memória. Eu não posso deixar de andar na linha por aqui, senão eu entro e começo a devagar. Vejamos, por exemplo, o casamento. Nos tempos de Jesus, o noivo vinha e a noiva esperava o noivo. Lembra-se da parábola que a noiva é que tinha que ficar esperando o noivo? Hoje em dia, depois da reforma para cá, o noivo espera a noiva. Ele fica lá na frente esperando a noiva e a noiva tem um processo complicado para chegar. Porque tem cabeleireiro, tem maquiagem, tem um sei o quê e o negócio fica cumprido. Mas isso é uma mudança de paradigma. Quando a igreja passou a tomar o lugar, a igreja noiva, o lugar do noivo, as coisas foram mudando. Você vai verificar isso nos cânticos. O louvor não é para a plateia. Às vezes a gente ouve, vamos ouvir uma música para o deleite espiritual. Que deleite? Isso não é vacaria? Que brincadeira é essa? Deleite? Nós somos adoradores. E como adoradores, estamos prostrados diante daquele que é. O assunto é sério. Mas essas mudanças são sutis. Elas vão tomando lugar daquilo que é essencial. O tabernáculo de Moisés não tinha cânticos. Mas o tabernáculo, ou ao rel de Davi, era um lugar aberto, onde havia uma arca aberta, visível. e doze cantores ao redor daquela arca cantando para a arca. Vinte e quatro horas por dia. Cento e quarenta e quatro cantores de cada hora um grupo de doze olhando para a arca louvando a Deus pelo que ele é. Duas horas da manhã não tinha ninguém lá. Mas tinha os cantores lá. Porque adoração é um assunto voltado para aquele que é, que era e que há de vir. mas essa mudança hoje fez a mudança de estilos. Eu gosto dessa música, eu gosto daquela. Uma senhora de oitenta e sete anos me escreveu, ela escreveu não, me mandou uns uns áudios falando que na nossa comunidade não tinha hinos. E eu perguntei para ela, ela é musicóloga, o que que é hino? O que que é salmo? O que que é cântico espiritual? E aí nós tivemos várias conversas. E diante de Deus, os hinos falam da glória daquele que é. Mudanças vão gerando, mudanças de paradigma, vão gerando mudanças na centralidade da governança da igreja. A noiva hoje manda, laudiceia, não tem falta de nada. Mas o noivo está do lado de fora, procurando entrar, para ceiar. E o que que isto representa? Representa uma mudança muito grande, nós precisamos retornar àquilo que é essencial, que é a suficiência de Cristo na igreja. Eu falei que a tenda, o tabernáculo chamado de Moisés, mas não é de Moisés, é o tabernáculo do Senhor, ele era formado por 48 tábuas de acássia, de 4 metros de altura, por 60 centímetros de largura, revestida de ouro. O que que aquelas tábuas representam? elas cercavam a tenda da congregação, ali o tabernáculo mesmo, o santo e o santíssimo, mas como é que elas ficavam em pé? Porque elas tinham uma base de prata onde segurava e tinha os varais que estavam do lado de fora e do lado de dentro e no meio. Eram cinco varais, também de acássia e revestido de ouro. O que que isso representa? A madeira tipifica a humanidade e o ouro tipifica a divindade. O que está ali é uma humanidade revestida da divindade ou o batismo de Cristo. Nós fomos batizados em Cristo Jesus e os que são batizados em Cristo Jesus de Cristo se revestiram a uma identidade, um homem que vive uma realidade de Deus. O cristão não é um adão em evolução. O cristão é a vida de Cristo alcançando a sua estatura maior. Não existe possibilidade de nós santificarmos Adão. Adão é um ser completamente contrário às coisas de Deus. O que que aconteceu com a igreja? A secularização foi entrando vagarosamente foi chegando para nós e nós perdemos a realidade espiritual. Aqueles cinco varais para mim eles representam os cinco ministérios que o Espírito Santo levantou na igreja do Novo Testamento. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres ou pastores e mestres que forma aquele grupo que seria o presbitério da igreja? O grupo de liderança, vamos usar a palavra esnob ou o grupo de servos para usar a palavra de Cristo porque o nosso Senhor de Cócoras é algo que desconcerta qualquer coisa. Vê Jesus dizendo que o modelo era este quando ele apanha uma toalha e apanha água e vai lavar os pés dos seus apóstolos pedantes, soberbos, ensimesmados, cheios de vaidade e Pedro logo diz se o Senhor não lavará meus pés Jesus disse se eu não lavar os teus pés você não vai fazer parte comigo desse ministério meus irmãos estes cinco ministérios eles são importantíssimos mas é interessante que havia um daqueles varais que ele era invisível ele passava pelo meio das tábuas ficavam dois por fora e dois por dentro e um no meio se você quiser depois procure no youtube você vai verificar alguns modelos que mostram os dois varais externos os dois varais internos e um no meio a meu ver o varal do meio são os apóstolos estes sumiram estes estão escondidos estes são o fundamento estes são os sustentáculos das tábuas os dois externos são profetas e evangelistas e os dois internos são pastores e mestres eles servem para que para a edificação do corpo para solidificação do corpo a ideia de um pastor único não é neotestamentária a ideia neotestamentária é realmente um presbitério eu estou como pastor de uma igreja há 48 anos e por três vezes eu tentei formar um presbitério essa é a terceira vez as duas vezes eu fracassei porque eu não estava obedecendo certos princípios da palavra de Deus parece que agora nós vamos conseguir inclusive eu levei um pastor presbiteriano o pai do pastor Ebers para estar lá nos ministrando e vou levar agora um outro pastor batista que tem presbitério para desconstruir a cultura que nós temos de homens líderes individuais sozinhos solitários hoje eu tenho Deus também me levantou para trabalhar com pastores na Bolívia no Paraguai no Chile na Argentina no Uruguai com um conceito chamado evangelização de pastores o que é isto? é que nós nos tornamos tão religiosos tão burocratas tão voltados para a estrutura e esquecemos do nosso ministério que é gente que é povo que é cuidar daquilo que Deus nos chamou de acordo com a dotação não com acordo de chamado porque não existe chamado para ministério os únicos chamados que nós temos na Bíblia é para salvação e o chamado dos apóstolos que foi feito por Jesus mas os outros todos são dotados pelo Espírito Santo com capacidades para profecia para evangelismo para ensino e para pastoreio todos nós temos dons não existe ninguém sem dons se tem o Espírito Santo tem don dono não é talento talento é uma capacidade natural dom é do Espírito Santo e o Espírito não vem para nós e não dá dom alguém tem algum dom e o que nós precisamos é descobrir esses dons para que nós sirvamos segundo o dom que nos foi dado qual é o problema do secularismo os Estados Unidos a origem de nossa história missionária estão seguindo o mesmo caminho da secularização da Europa ocidental à medida que o número de pessoas que se identificam como cristãos continua diminuindo há uma década eles ainda eram três em cada quatro cidadãos agora isso é uma pesquisa deste ano agora são dois em cada três de acordo com o último relato publicado pela Pew Research apenas 63% dos cidadãos americanos se identificam como cristãos 10% a menos do que em 2011 em 2007 o número era aproximadamente oito para cada dez ou 78% então vem caindo em contraste o grupo dos sem religião ateus agnósticos ou nada em particular esse grupo cresceu de 16 em 2007 para 29 este ano os cristãos agora superam os não religiosos em uma proporção de pouco mais de dois para um em 2007 quando o centro começou a pesquisar essa pergunta sobre a identidade dos cristãos o número era cinco para um está caindo vertiginosamente no Brasil nós não temos tradição de estatística mas acho que a análise precisa ser feita para a gente ter alguma coisa para falar mas eu acredito que esta crise de apostasia e esfriamento decorre da mesma crise que o profeta Oseias já no seu tempo ele descreveu o meu povo o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim visto que te esqueceste da Torá do teu Deus também eu me esquecerei dos teus filhos meu Deus eu estou no fim da minha carreira mas eu preciso me levantar eu quero continuar correndo não parar e centralizar aonde precisa ser centralizado nós precisamos orar por um avivamento do Espírito através da palavra para que os dons de profeta evangelista pastores e mestres sejam realidade o apóstolo Paulo diz assim ele mesmo se você quiser agora pegar a Bíblia aí capítulo 4 de Efésios Efésios 4 aqui tem jeito de arranjar uma água para um sedento para ganhar um galardão se tiver eu agradeço ele mesmo quem ele mesmo Deus mesmo concedeu uns para apóstolos uns com a procuração direta o chalear no aramaico tem essa ideia aqueles que tiveram contato pessoal com o Senhor uns para apóstolos outros para profeta profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou educadores com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo esta palavra aperfeiçoamento ela tem um sentido de consertar os ossos quebrados como o médico obrigado meu amado que vai ali engessar aqueles que estão sofrendo dentro da comunidade nós temos o Senhor falando aqui que até que até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro ah Senhor quais os problemas da igreja moderna primeira coisa é a profissionalização o ministério virou uma profissão e não uma dotação do Espírito hoje a gente prepara o sujeito mas não é escolhido segundo o dom que é dado pelo Espírito Santo os dois fracassos lá em Londrina foram dados em consequência disso em vez a gente escolhe pessoas às vezes capacitadas intelectualmente pessoas que têm uma certa performance e aí isto pode ter alguma conotação razoável do ponto de vista humano mas não é a pessoa eu não sei eu não sei porquê mas eu tenho assim uma uma coisinha com aquele Matias que foi colocado lá no meio dos apóstolos eu gostaria de saber porque que eles resolveram botar logo Matias ali no início ele entrou e sumiu ninguém sabe nada dele pouco da história mas ele entrou e de repente Deus pega um troço um avesso um absurdo um contraditório um inimigo e pega aquele troço lá e revoluciona o mundo será que não era este o homem daquele lugar do Matias ele disse eu sou um abortivo eu nem sou digno de ser chamado apóstolo eu apareci por aí mas o senhor fez de repente eu quero que a igreja funcione segundo cabeça que um boné tapa essa cabeça aqui quer governar a igreja de Jesus Cristo e ele tem às vezes algo bem esdrúxulo aos nossos olhos para fazer com que o seu corpo funcione nós temos profissionalizado você tem dom de ensino então tem que ser provado tem que ser testado tem que ser colocado na igreja e dali é que vão sair as pessoas para esta função de equipar o corpo de Cristo homens que tem o caráter de Cristo para ter o caráter de Cristo tem que ter morrido com Cristo e ressuscitado com Cristo porque não é possível pegar um adão e botar na escola do seminário e um cara que nunca passou pelo cemitério porque os homens de Deus eles não vêm de seminário eles vêm de cemitério nós criamos muitas fórmulas e a igreja está sofrendo tinha um tinha um um sapateiro que os meninos passavam na frente dele era um italiano mexia com cola e aquela cola de sapateiro fedia e os meninos passavam ali na frente daquele local de trabalho daquele sapateiro e gritava sapateiro fedido e você sabe que adolescente ele não tem alma o bicho é perverso e eles xingavam o cara e o sapateiro bolou uma ideia e disse para eles o seguinte olha eu vou dar um dólar para vocês gritarem uma hora aqui na frente do meu estabelecimento vocês vão gritar sapateiro fedido sapateiro fedido e cada um vai receber um dólar e os meninos acharam ótimo e eles vinham todo dia da escola passavam lá e sapateiro fedido pegava um dólar passaram uma semana o sapateiro virou para eles assim olha os meus negócios não estão indo muito bem eu vou pagar três quartos de dólar para vocês tá bom passou uma semana ele disse olha os meus negócios estão piorando e eu só vou pagar cinquenta centavos de dólar ah não você acha que nós vamos ficar aqui uma hora falando sapateiro fedido por cinquenta centavos de dólar presta atenção que sabedoria desse sapateiro ele profissionalizou o prazer e depois aviltou o preço o que que ele fez acabou com as pessoas presta atenção nesta frase de Roger Lestrange que ele diz o seguinte aquele que serve a Deus por dinheiro servirá ao diabo por um salário melhor quando nós profissionalizamos uma missão de Deus nós criamos gente desanimada para pregar o evangelho tô cansado meu irmão seu descanso não é aqui não não temos descanso aqui não nós não somos profissionais do púlpito nós somos chamados pelo senhor para buscar a gente para buscar o povo que ele tem nós não podemos ficar nessa nessa ideia de categoria tem uma outra história da universidade de Harvard que eles pegaram os alunos puseram numa sala e treinaram esses alunos a fazer quebra-cabeça e pagavam depois eles pegaram pegaram outros alunos e puseram numa outra sala mas lá eles não pegavam eles só incentivavam o prazer de fazer os quebra-cabeça o que que aconteceu depois eles misturaram os dois grupos e quem fazia quebra-cabeça os profissionais não faziam porque aqueles eram treinados só para fazer para ganhar e os outros chegavam lá procurando para se alegrar para se divertir o ministério não é um dever é um prazer é uma alegria nós fomos chamados pelo senhor não para ser simplesmente empregados o grande problema primeiro foi a profissionalização o segundo problema do secularismo é o psicologismo as emoções tomam lugar da fé o sentimento assume a prioridade não podemos negar o valor da emoção da fé da emoção do sentimento certamente é verdade que a nossa fé não deve ser baseada nos sentimentos mas também a verdade que se nossa fé não for acompanhada de sentimentos ela é suspeita mas o que nós temos hoje é uma ditadura do sentimento é uma ditadura das lágrimas eu preguei e o povo chorou e daí? houve transformação de vida? mudou? não mais eu mas Cristo cinema faz gente chorar eu sou um pateta para chorar mas esse choro não traz nada pode ser as lágrimas de Exaú a terceira coisa que nós vimos que foi feito foi o teologismo a teologia acadêmica tomou a primazia da teofilia eu não sei a minha preferência Lucas escreveu tanto o evangelho quanto o livro de Atos ele escreve para um excelentíssimo teófilo é um elemento histórico parece que sim mas eu tenho uma tendência de achar que todo cristão é teófilo todo cristão deve ser um teófilo um amante de Deus um amigo de Deus uma pessoa que transpira amizade eu não quero seguir a Deus por medo nem por dever nem por obrigação eu quero andar com ele pela amizade Deus chamou Abraão lá da deguro da caldeia sai daqui tira sua turma toda vem ele trouxe pai trouxe sobrinho teve que passar uma quarentena depois da quarentena pai morreu ele foi mas levou o sobrinho de lá na primeira crise que teve foi para o Egito do Egito trouxe uma mulher por causa dessa mulher em uma crise histórica inacabável por favor vai ser apenas um trocadilho vem cagar pronto acabou acabou surgiu tudo por que homem de Deus porque eu não sei esperar no senhor aí o senhor quando ele estava borocochou completamente inepto inapto ele aparece e diz eu sou El Shaddai eu sou o que amamenta eu sou o que dá leite a criança vem cá anda comigo e eu te farei perfeito anda comigo e você vai vai encontrar sentido daí daí pra frente ele vai chamar de amigo de Deus um cara que dá o filho pra tirar da tenda pra colocar no altar só faz isso por amigo de verdade irmãos teologia acadêmica não estou falando mal de teologia não eu gosto de teologia eu não sou teólogo mas eu gosto de ouvir uns teólogos aqui eu ouvi uns dois ou três que me encheram o coração mas a teologia não é nada mais do que a gramática da língua do Espírito Santo dizia Lutero e Tozer disse há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia só se aprende na cruz precisamos de algo que saia da cabeça e venha do coração é a teofilia é a amizade é o relacionamento com Deus que é mais importante pastor Spurgeon pastor Spurgeon a rainha a rainha Vitória está aí na porta e ela quer falar com o senhor pastor Spurgeon Spurgeon dizia quando a porta do meu escritório estiver fechada ninguém me chame eu estou em oração e a mulher e a mulher Spurgeon diz diga para a rainha que eu agora estou falando com o rei dos reis meu irmão a senhora Ana a serva de Spurgeon tremeu e desceu a escada e disse ao Arauto o pastor Spurgeon disse que ele agora está falando com o rei dos reis que a rainha marque um horário no castelo de Bocaham que ele virá fazer uma visita a ela o Arauto vai e fala para a rainha rainha Vitória o sol não se punha era o império que cobria da Austrália até a América onde não havia sol posto lembra-se que era uma monarca mais poderosa e ela virou e disse é com esse homem que eu quero falar porque esse homem tem prioridade hoje se o prefeito da cidade de Londrina me telefonar eu saio correndo misericórdia meu Deus tem misericórdia de nós Senhor tem misericórdia de nós contar mais uma história ainda tem um tempinho eu gosto de o Mauro disse que ele não gosta de contar a história mas eu eu gosto de contar a história sabe por quê? porque Jesus era o maior contador de história que eu conheço é George Miller George Miller aquele homenzinho de Deus que resolveu nunca falar de necessidade pra ninguém que montou um orfanato e chegou até duas mil crianças de uma vez sem fazer quermeste sem fazer bingo campanha só dependendo de Deus o marido da rainha vitória o rei George soube do que estava acontecendo em Bristol pega sua carruagem vai até lá pastor Miller o rei George está aqui quer fazer uma visita ao senhor George Miller era um homem de metro oitenta e três oitenta e quatro bem magro roupa clerical aquele terno fechado em cima ele chega perante o rei se curva e você só pode falar com o rei com tratamentos diferentes se você disser sua majestade a primeira vez você tem que dizer sua alteza a segunda vez e se você não tiver outro tratamento tem que ficar calado então disse o rei senhor Miller eu tenho sabido dos seus trabalhos aqui eu vim dotar uma importância do tesouro do rei para as suas necessidades me diga quais são as necessidades que você tem para que eu possa estabelecer ele se curva outra vez e disse sua alteza eu não tenho autorização do rei dos reis para dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito dele nós não nós não temos autoridade do rei e dos reis para dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito dele mesmo assim os mestres eles são mais ideólogos do que pregadores da palavra de Deus nós somos cidadãos políticos sim porque nós estamos na polis mas nós não podemos ser dominados pelas ideologias políticas e sociais nós temos que ser dominados pela pregação do evangelho de Jesus Cristo Jota A. Moutier ele diz que toda história da bíblia existe para contar nos que a história gira em torno da pecaminosidade do homem e não em torno da política nós temos que falar aos homens que eles estão perdidos se eles não nascerem de novo não é um problema social apenas é um problema eterno que precisa ser anunciado e tem que ser pregado eu estava numa num estudo bíblico na cidade de Cascavel no Paraná em 1983 no dia 3 de agosto com 3 graus abaixo de 0 com 5 pessoas 6 pessoas numa sala de um juiz de direito e da sua esposa 4 deles fumantes eu nunca fumei tanto na minha vida como naquele dia nós começamos o estudo bíblico às 9 horas da noite depois de um jantar muito farto muito elegante e terminamos às 3 horas da manhã depois de um estudo bíblico de 6 horas e eles fumando o tempo todo 4 deles fumando e eu tendo que fumar parcialmente ou indiretamente porque eu não vou proibir ninguém ninguém de fumar enquanto eu prego o evangelho porque só o evangelho pode mudar o coração dos fumantes ou de quem quer que seja às 3 horas nós estávamos saindo ali um deles pegou na minha mão e disse muito bonito tudo isso que nós vimos aqui mas eu sou ateu eu sou comunista e eu não tenho nenhum interesse por Jesus Cristo eu digo você antes de tudo é um grande mentiroso porque não existe ateu existe apenas um homem que crê num Deus muito pequeno que é você mas se Deus quiser você será salvo ele sacudiu a mão e saiu um mês e pouco depois o meu telefone toca pela manhã e ouço uma voz quem está falando você não conhece a voz das suas ovelhas eu digo das minhas eu não tenho porque o ovelha só quem tem é Jesus mas eu não conheço essa voz está meio estranha ele disse você se lembra eu digo sim e ele disse eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais mas Cristo vive em mim eu escrevi um livro chamado religião uma bandeira do inferno e ele é o que fez o o prefácio porque para Deus não existe impossíveis em todas as suas promessas nós temos um Deus que pode meu irmão você foi chamado para ser mestre ensina os oráculos de Deus fale a palavra de Deus você foi chamado para servir sirva segundo a força do poder do Espírito Santo você não foi chamado para montar um esquema religioso você foi chamado para ser governado pelo Espírito de Deus eu e você não temos outra alternativa você que é um membro do corpo de Cristo você tem algum dom eis-me aqui Senhor usa-me no dom que o Senhor quiser para a tua glória vamos orar nosso Pai concede que a tua igreja seja avivada nesse tempo pelo mover do teu Espírito através da tua palavra levanta um povo comprometido contigo que não negocia a tua palavra e que não se esconde atrás de suas incapacidades porque a nossa capacidade vem do Senhor levanta a tua igreja nesse tempo para a glória do nome do Senhor e traz homens que ministrem que ensinem o teu evangelho como verdade suficiente sede